Eu ia atender um cliente, o cliente, ele, né, eu fiquei com ele a primeira noite, tipo assim, fui numa festa, conheci outra pessoa e me envolvi com essa pessoa. Então, a partir daí, eu tive um relacionamento e foi onde realmente eu comecei pra igreja mais frequentemente, tudo mais. Essa pessoa se envolveu com umas coisas erradas, acabou sendo preso e tal. E aí, Deus, na época da prisão dessa pessoa, Deus teve um particular comigo. Porque eu fui orar pra que Deus me mostrasse que caminho que eu devia seguir. E Deus falou pra mim na palavra, falou pra mim bem assim, eu vou tirar ele da cadeia, mas eu também vou tirar você da vida que você vive. O Senhor falou comigo em Jeremias 30, na palavra, né, na Bíblia, né, falava da minha prostituição, da vida que eu vivia e tal. E aí, ali, eu vi que o Senhor tava falando comigo, né, não usou profeta ninguém, falou comigo mesmo. E aquilo mexeu muito comigo porque passou oito dias, essa pessoa saiu da cadeia sem pagar nenhum real. Falei, gente, não, isso foi Deus. Confirmou a palavra, você falou, se fez isso com ele, vai fazer com ele também. Aí foi onde eu pensei isso, eu falei, não, Deus tem poder.